Muito bom dia, povo de Deus, seja todos bem-vindos e bem-vindas. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal. Mais um dia se inicia e nada melhor do que iniciar esse dia falando com o nosso Deus. Oremos? Pai, a Ti bendizemos, exaltamos e glorificamos. O nome mais lindo, o nome que está acima de todos os nomes. Meu Deus, muito obrigada pelo ar que inspiramos, pelo pão de cada dia, pela tua doce presença. Doce e amado Espírito Santo, perdoa as nossas falhas, as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, aqueles que nós cometemos por atos, palavras, pensamentos e omissões. E às vezes, Senhor, o bem que nós queremos fazer, não fazemos. E o mal que não queremos fazer, nós fazemos. Olhai para nós com olhar de misericórdia, meu Pai. Esteja conosco. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das belas pedidas, dos assaltos. Envia teus anjos e que teus anjos venham acampar ao redor dos seus servos, guardando e livrando de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa. Pai, nos cobre debaixo das tuas asas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, coloque as tuas mãos sobre esta família, sobre esta pessoa que está viajando agora, esta pessoa que está agora no trânsito, Senhor. Livrai-nos dos acidentes. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, vem estar conosco mais esse dia e nos guarda e nos proteja e nos livra de todo o mal, ó Deus de Israel. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco. E a tua presença é o que mais nos importa, a tua presença é mais importante do que o ouro e do que a prata. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, através dessa palavra, e que ela não volte vazia, mas que ela tem endereço certo. E que o Senhor apareça, que eu desapareça, que o Senhor cresça e diminua, e que o teu nome seja glorificado, através do testemunho dos teus filhos. É assim que eu te peço, eu te agradeço no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém, amém, povo querido. Já é inscrito no nosso canal? Se é inscrito no nosso canal, beijo no teu coração. Deus te abençoe. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva agora. Participe da nossa programação de ar todos os dias. Temos um encontro marcado pela manhã, à tarde e à noite. Se alimenta o que é bom. Se alimenta a palavra que é viva, eficaz e poderosa, e que tem mudado a vida de inúmeras pessoas. Eu já quero profetizar que você vai ter um testemunho lindo para contar no dia de hoje. Porque para Deus não tem nada impossível. Deixa teu like ajudando assim a divulgar este vídeo. Palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 39. Tirem a pedra, dissem ele. Disse Maria, irmã do morto, o Senhor. Ele já cheira mal. Hoje já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus. Não lhe falei que se vocês cressem, veriam a glória de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Que as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Dizendo que ele estava doente. E Jesus estava em um povoado. Mas Jesus manda o seguinte diagnóstico. Esta doença não é para a morte. Mas sim para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, Maria, irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Olha só o que foi que Jesus fez. Jesus era amicíssimo de Lázaro. Amava Marta e Maria. E quando ele escuta que Lázaro estava doente, o seu amigo, ele dá o diagnóstico. Esta doença não é para a morte. Mas sim um motivo para o qual o Filho de Deus será glorificado. Isso é recado do céu para alguém. Se você crê, coloca nos comentários. O que está acontecendo na minha vida é para que o Filho de Deus seja glorificado. E o Senhor dá o diagnóstico e ele fica lá mais dois dias. E depois que ele fica mais dois dias, a Bíblia fala que ele fala com os discípulos. Lázaro adormeceu. Lázaro dormiu. Vou lá despertá-lo. Os discípulos pensavam que era um sono normal. Mas Lázaro tinha falecido. Tem horas que a gente não entende nada, né? O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, essa palavra para você. Ele está dizendo, eu não entendo porque eu pedia Jesus. Eu coloquei a causa na mão de Jesus. Jesus mandou eu não me preocupar. Mas o que eu não queria que acontecesse, aconteceu. E agora? Está todo mundo falando. Vai todo dia para a igreja. Cadê o amiguinho dela? Cadê Jesus? Tem hora que a gente olha para um lado e para o outro. Cadê Jesus? Jesus me deixou sozinho. Jesus esqueceu de mim. Jesus me abandonou. A Bíblia diz que quando Jesus chega, Marta começa a falar com ele. Jesus, se o Senhor estivesse aqui naquele dia, meu irmão não teria morrido, não. Ela olha para Jesus e ela já começa tipo assim, né? Passar na casa de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui naquele dia, Lázaro não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus dará tudo o que tu pedires. Ela sabia. Se o Senhor interceder agora o Pai, o Pai tem poder para ressuscitar o meu irmão. E disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Aí Jesus olha para a casa dela e diz, ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteve morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crê nisto? Ela disse, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir o mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte Maria, disse, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado. Mas estava no lugar onde Marta o encontraram. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-o em casa, seguiram supondo que ela ia no sopulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam Jesus agitou-se e perturbaram-se em espírito. E ele chorou. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam ele. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus prosseguiu, falou com Marta, confortou Marta. Ele dizendo que Lázaro ia ressuscitar. E Marta, sim, Senhor, sei. Na ressurreição do último dia. Ela estava olhando para o futuro. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Passado. Se não, eu cheguei. Eu estou aqui, Marta. Eu cheguei, não cheguei atrasado, não. Para de estar aí dizendo que já era, que acabou, que não tem mais jeito. Se Jesus chegou, ele chega para dar jeito. Se Jesus chegou, ei. Vai ressuscitar, não importa. Leva onde está a Maria. Quando chega lá, Maria disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, não. E ela começa a chorar. E Jesus perturbou-se em espírito, começou a chorar. Uns falavam, veja, como ele o amava. O outro se abriu o olho do cego, fez tanta maravilha. E por quê? Por que foi que ele não interferiu nesta morte? Por que ele não interrompeu? Tem situação que é assim. A gente fica assim com a cara de brisa. Por que isso aconteceu? Por que Jesus não colocou as mãos? Por que Jesus, aleluia, glória a Deus, não impediu que este homem morresse? Por quê? Por que Jesus não permitiu que esse relacionamento acabasse? Por que Jesus não permitiu que esse ministério fechasse as pautas? Por quê? Tudo que está acontecendo, eu vou explicar para você o porquê. Tem um porquê aí que Jesus me trouxe aqui para trazer a resposta para você. Por que não é para a glória do homem? Por que não é para a glória do médico? Por que não é para a glória do advogado? Por que não é? Não, não é para a glória, não. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus, Jesus. Olha, vamos lá. Profundamente incomovido, ele vai para onde? Para o sepulcro, Jesus está dizendo para você. Eu sei. Eu sei das tuas indagações. Muitas das vezes, por que, Senhor? Porque se o Senhor estivesse aqui, o Senhor poderia ter impedido. Ei, lá para chegar na terra. Se fosse naquele dia, Senhor. Meu Deus, esse algo não teria acontecido. Jesus está dizendo para você. Ei, eu não chego muito atrasado, não. Eu fiz de propósito, passei mais dois dias. Para que o nome do meu Pai fosse glorificado através desse milagre. Coloca nos comentários. O milagre é para a glória de Deus na minha casa. O milagre é para a glória de Deus no meu ministério. O milagre é para a glória de Deus na minha família. E Jesus vai para o sepulcro. E quando ele chega no sepulcro, era uma gruta. E tinha uma pedra colocada. E ele disse, tirem a pedra. E disseram. E disse, Marta. Eu disse, Senhor, já cheira mal. Faz quatro dias já. Já está cheirando mal. Tem coisa que a gente diz, não, o tempo já passou. Se fosse naquele dia, naquela data, pudesse ser que tinha mais jeito. Agora já está cheirando mal. Já está em estado de decomposição, sabe? Quando você perde as esperanças. A gente só estava lá. Então se você, tira a pedra. Porque eu cheguei. Tira a pedra. E eu não quero saber. Quanto tempo faz. Eu não quero saber. Eu cheguei para dar um jeito da situação. Ei, Jesus está indo em endereço. Em endereço. E tem algo que ficou mal resolvido. Espalhar uma notícia que você perdeu. Que não tinha mais jeito. O tempo passou. Mas para o Senhor. Um dia como se fosse mil anos. E mil anos como se fosse um dia. Jesus vai e vai para dar um jeito daquela situação. Ah, vai. Jesus vai e vai para dar resposta. Para aqueles que falavam. Está vendo? Era tão amiguinha de Jesus. Cadê o Deus dela? Cadê o Deus dela? Jesus está dizendo para você. Eu vou me apresentar. Tira a pedra. Tira a pedra da incredulidade. Acredite. Acredite. E Jesus olha para ele e disse. Olha, eu não te falei. Desde o primeiro dia que eu te falei. Se tu acreditasse, tu veria a glória de Deus. Sabe por que o negócio complicou? Sabe por que a causa está impossível? É porque essa causa é impossível. É especialidade do teu advogado que é fiel. Ele lá para a Xandarabia. Não te disse eu. Jesus passa na cara dela. Você gosta de passar na minha cara, né? Se você estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Agora Jesus chegou, a vez da resposta. Não te disse eu. Se cresse, veria a glória de Deus. Ei. Bem-aventurados são aqueles que acreditam você ter visto. Pega na palavra que Jesus disse. Ele lá para a Xandarabia. Eu vou ficar com o diagnóstico que Jesus falou. Se ele falou que essa doença não é para a morte. Até que a morte, a morte veio. Mas ela não vai ser vitoriosa, não. Até que veio uma notícia que avalou teu coração. Não, mas o Senhor está dizendo para você. Quem dá a última palavra sou eu. Ele lá para a Xandarabia. E nos diz a palavra do Senhor que ele manda tirar a pedra. Tira a pedra porque Jesus vai olhar para o céu. Sabe para quê? Para pedir o Pai a liberação. A liberação deixou que você está vendo preso. Amarrado. Foi sepultado. Alguém espalhou a notícia que você perdeu. Que não tem mais jeito. Tira a pedra. Tira a pedra. Se você começar a acreditar que hoje é dia. Hoje é dia da pedra ser removida. Tem uma pedra. Tem uma pedra neste caminho. E o Senhor está dizendo. Tira a pedra sabe por quê? Porque chegou a hora de eu ser glorificado nessa tua causa. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor que ele ora. Ele ora e ele diz. Pai. Aleluia. Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui. Para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso ele bradou em alta voz. Depois que ele ora. A pedra é removida. E ele diz. Lázaro venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolto em faixa de linho. E o rosto envolto no pano. E disse Jesus. Tirai a faixa e deixe-no ir. Aleluia. Glória a Deus. Tira a pedra em credulidade. Ora mais um pouco. Porque aquilo que é teu e está lá amarrado. Aquela tua causa. O Senhor vai chamar pelo nome. O Senhor chama pelo nome e diz. Lázaro. Vem para fora. É tão fácil assim. Me explica. Como é que uma pessoa está no estado de decomposição. Já está cheirando mal. E Jesus chega e chama pelo nome. Deus está lá. E o escuta. E ele sai. Assim vai ser na tua causa. Assim vai ser nos teus sonhos. Ei. O que falaram. O que morreu. Jesus está dizendo. Está dormindo. E eu vou chamar. Eu vou acordar. Não. Os teus sonhos. Não vai ficar sepultado. Não. 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 Ei. A pedra está sendo rolada. O nome daquela pessoa. Ei. Vai ser chamado. Vai. Coloca nos comentários. O Senhor vai mandar chamar pelo nome. O que é meu não vai ficar amarrado. O que é meu não vai ser sepultado. O que é meu não vai ficar lá na gruta. Ei. Lá. Eu já escuto o barulho de pedra sendo rolada. Eu já escuto o barulho do telefone tocando. É o nome sim. Não vai ficar não. A calça amarrada não. Porque Jesus vai dar jeito. Aquilo que não tem mais jeito. Tinha tudo para estar pedido. Mas Jesus está dizendo. O que estava pedido vai ser achado. Porque eu cheguei. Eu cheguei para devolver aquilo que é teu. Eu cheguei para entregar aquilo que sai da tua casa. Eu cheguei para trazer vida. Eu trazei. Eu trazei. Eu cheguei para envergonhar a morte neste lugar. Para envergonhar aqueles que zombaram. Zombaram de você. Dizendo. Cadê Jesus? Cadê o teu Deus? Eu vou me apresentar para ser glorificado na situação. Aleluia. Chama Lázaro. Lázaro sai para fora e nos diz a palavra do Senhor. Que ele sai. Ele sai todo enfaixado. O roxo envolvido no pano. Todo amarrado. Ele se tira as faixas dele. Tira. Jesus dá ordem para quê? Para tirar. Tira as faixas. Tira essa amarração. Tira. Tira isso que está aprendendo Lázaro de andar. Tira. Vai ser tirado. Todas as amarras. A ordem vem do céu. E quando Jesus dá ordem. Ei. Ei. O que estava caído. O que estava falido. Começa a ficar de pé. Começa a andar. Eu quero profetizar na tua vida. Aquilo que está lá. Ei. Está na gruta. Está naquele lugar. Está amarrado. Todo mundo espalhou a notícia que você perdeu. E disseram. Cadê o Jesus dela? Cadê o Jesus dele? Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo. Vai ser desamarrada a tua causa. Vai ser desamarrada aquele negócio. A falência vai bater em retirada. O que até eu vou ficar de pé. É lá para a churimicandaraba, chefe. Ei. Vai desamarrar. Vai ficar de pé. E vai andar. Teve algo que já estava parado. Já estava no túmulo do esquecimento. Ei. Já tinha colocado uma pedra em cima. Jesus está dizendo. Onde colocar um ponto final? Estou colocando um ponto em vírgula. Vai andar. Vai andar. E vai voltar para casa. Ei. Quem te viu chorando. Vai ver você rindo. Quem viu você perdendo algo da tua história. Da tua casa. Vai ver você recuperando. Quero profetizar. Recuperação. Restituição. Eu quero profetizar pela mesma porta que saiu. Vai voltar. Tu crê assim? Tu crê assim? Calabra. Chorimicandarabe. Cadê o Jesus dela? Está chegando para resolver. Ele está chegando para dar uma ordem. Uma ordem do trono da glória. Aleluia. E a felicidade chegou em um ar. Ei. Estava todo mundo chorando. Estava todo mundo se perguntando. Cadê? 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 Se ele estivesse aqui não teria acontecido não. Você está dizendo. É para a minha glória. Eu cheguei para dar um jeito. Eu cheguei para te devolver. Eu cheguei para ser glorificado. Aguarda. Porque aquele teu pai que estava na UTI vai voltar para casa. Vai ter. Mas vai dizer. Não. Eu não imaginava que pudesse voltar mais. Voltou. Aquele teu marido que disseram que não tem mais jeito. Ei. Ele não te escuta mais. Ele não pode escutar você. Mas vai escutar a mão de Jesus. Dizendo. Volta para casa. Esse trabalho de amarração está sendo desfeita agora. Volta para casa. Quando Jesus dá a ordem. Ei. A ordem foi dada. Desamarra o nome dele. De lá. Daquele lugar. Agora. Desamarra. E volta para cá. Deixa eu ir. Os pés já estão agora desamarrados. Vai. Aquela tua causa que está lá há muito tempo. Disseram que não tem mais jeito para a tua causa. Eu quero profetizar. Essa causa vai ser desamarrada. A pedra vai sair. E você vai receber um comunicado. Sabe para quê? Para pegar aquilo que de direito é seu. Que é seu. Não vai ficar. Não vai ficar na mão de Satanás. O diabo não vai comemorar. Aí lá para a Shorimikana. Lá havia tua derrota neste lugar. Envergonhados e confundidos ficarão aqueles. Que disseram. Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dele? O teu advogado é fiel. Ei. Ele é médico dos médicos. Juízes dos juízes. Ele é aquele que está com a tua causa na mão. E ele te diz. Esta causa é para a minha glória. Oh. Allah mandará. E se você crer. Você vai ver. Você vai estar vivo para ver. O Senhor ressuscitando. Você vai ver o Senhor operando milagre. Você vai voltar para casa. E você vai dizer. Foi um milagre. Foi um milagre. A glória de Jesus. Eu quero profetizar. Aqui na casa que houve choro. Vai haver alegria. A casa que você viu. Aleluia. Perdendo. Você vai ver ganhando. Pai. Nós te damos graça. Meu Deus. Por tudo que o Senhor tem feito. Mas eu quero apresentar agora. Deus. Esse endereço. Eu quero apresentar esta causa. Desta mulher que clama. Pelo seu marido. Meu Deus. Tem nome que está vivo nesse relacionamento. Mas já morreu. Desse relacionamento. Sepultados. Sonho sepultado. Tem algo que já está cheirando mal. Não tem mais jeito. Visita os hospitais. Visita Deus. Esse filho desta mulher. Que está agora no presídio. Meu Deus. Muitos espalharam que esse homem. Meu Deus. Já estava morto. Mas o meu Deus. É o Deus que ressuscita. Que o velho homem morra. Mas que o novo homem nasça. A imagem. Tua Senhor. Salva. Liberta Deus. Restaura. Visita agora esse processo. Esse número. Presta causa. Meu Pai. E desamarra. Meu Pai. Todas amarras. Do inferno. Desamarra. E dá vitória ao teu povo. Deus. Que seja para tua glória. Meu Deus. Que todos possam ver. Meu Deus. O teu poder se manifestando. Na vida de cada um. De cada uma que está aqui. Nesse exato momento. É para tua glória. Deus. Ressuscita esses sonhos. É para tua glória. Deus. Chama pelo nome. Deus. Chama pelo nome. Deus. E ser glorificado. Deus. É assim que nós clamamos. E pedimos ao rei da glória. Vassa festa nesta casa. É através desse culto. Em ações de graça. Meu soberano. Nos humilhamos. Debaixo da tua potente mão. Para que o Senhor. Meu Deus. Venha se exaltar. Teve gente que falou. Deus. Abre os olhos do cego. Lá para a Shurimikandarabia. Ele não podia ter impedido que isso acontecesse. Teve algo que aconteceu. É o que nós choramos Deus. Mas depois do choro. Há um tempo de chorar. E há um tempo de saltar de alegria. Meu Deus. Faça essa pessoa saltar de alegria. Faça essa pessoa. Vem dizer. Glorificar. E exaltar o teu nome na terra. E mostra. E mostra Senhor. Que o Senhor é mais forte. Que o Senhor é mais poderoso. Do que a morte. Onde está a morte. A tua vitória. Onde está em pé no teu agrião. Ei. Jesus venceu a morte. Aquilo que veio para te derrubar. Aquilo que veio para levar o que é teu. Ei. Vai bater em retirada. Porque Jesus colocou a mão já. Ele colocou a mão. Ele está dizendo. Vai ter volta sim. Vai ter devolução sim. Você vai sorrir sim. Você chorou muito. Mas está chegando o tempo. De você sorrir. Está chegando o tempo. Daquela casa. Onde você se despediu. Você viu algo saindo. Você vai comemorar pelo regresso. Pela vitória. Pela restituição. Porque algo que saiu das tuas mãos. Vai voltar. Algo que saiu da tua casa. Vai voltar. E quem espalhou a notícia que você perdeu. Vai saber. Que você ganhou. Houve um sobrevivente aí. E o Senhor está dizendo para você. Aonde colocar um ponto final. Eu estou colocando um ponto de vida. Deus abençoe. Te proteja. Te guarde livre do mal. Aguarde aqui do testemunho. Para a glória de Deus.